Este acidente de trânsito envolvendo um palio weekend foi registrado no final da tarde desta segunda-feira por volta das 17 horas e 30 minutos na BR-158 em Pato Branco. A condutora do palio que seguia em direção à cidade de Pato Branco acabou perdendo o controle da direção, saiu da pista indo parar somente em um buraco à margem da BR-158. O segundo veículo teria efetuado uma manobra fazendo com que a condutora do palio perdesse o controle da direção. O veículo era no momento do acidente ocupado por além da condutora uma passageira. Elas receberam atendimento dos profissionais do SAMU e encaminhadas para a UPA de Pato Branco. O corpo de bombeiros foi acionado para auxiliar o SAMU na retirada das vítimas de dentro do veículo. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou o boletim de ocorrência.